Bacana gente, de um de mais diferente que o outro, né? Vai dar danizada aí, ó. Vai, sacanhofa, né? Ai, que diferente. Vai, 3, 2, 1, óptica atual, a opção bela e barata de ser vista. Lê-lo não, né? Vai, né? Vai. 3, 2, 1, óptica atual, a opção bela. A opção bela e barata de ser, de ver e ser vista. Vai. E as promoções aqui da Priscila Magazine não cessam, gente. Olha nesse final de semana. 3, 2, 1. E as promoções aqui da Priscila Magazine não... 3, 2, 1, óptica atual. É isso, sabe? 3, 4, 9. Nossa, o que eu falei? É 5, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 4, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13.